Os restaurantes vão ter que diminuir o horário de funcionamento. Lojas de departamento, de imóveis e padearias vão continuar abertos. É uma concessão ao governo central do Japão. Estava resistindo a esse tipo de medida. A governadora de Tó disse que a situação é extremamente tensa porque eles estão a ver de uma explosão de casos. O país já tem mais de 5.500 pessoas infectadas, cerca de 1.500.